Agora que sabemos a distância explicitamente em função do ângulo em que lançamos o projétil, podemos usar o cálculo para determinar o ângulo ideal para o lançamento, isto é, o ângulo que origina o maior alcance, isto é, a maior distância possível medida na horizontal. E visto que só nos interessam os ângulos entre 0 graus e 90 graus, vamos colocar aqui esse limite. Só vamos ter em conta ângulos entre os 0 graus, em que θ é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 90. Vejamos como podemos fazer isto. Só para ficarem com uma ideia do que estamos conceptualmente a fazer nos cálculos, lembrem-se, quando calculamos uma derivada num ponto de uma curva, estamos a determinar a inclinação da curva nesse ponto, isto é, o declivo da reta que é tangente à curva nesse ponto. E se fizerem um gráfico disto, aconselho-vos a fazê-lo. Talvez com uma calculadora gráfica ficará mais ou menos assim, para valores do ângulo no intervalo de 0 a 90. Ficará mais ou menos assim. Este é o eixo da distância em função de θ. Este é o eixo de θ. Só nos interessam os ângulos entre 0 e 90 graus. Portanto, se quisermos fazer um gráfico, aqui ficam os 0 graus e aqui os 90, talvez aqui, o gráfico desta função será. Será assim. Será algo mais ou menos assim. Será algo mais ou menos assim. O que queremos fazer é descobrir o ângulo. Há um ângulo aqui. Há um ângulo aqui que permite ao projeto ele atingir a distância máxima na horizontal. Isto aqui. Isto aqui é a distância máxima. Máxima. A distância máxima. O que queremos descobrir é o ângulo de lançamento correspondente a essa distância. a olharmos para o gráfico e podem fazê-lo na calculadora gráfica, se quiserem. Qual é o declive da tangente à curva nessa distância máxima? A tangente é horizontal. Isto é, o seu declive nesse ponto é 0. O declive é 0. Então, o que temos que fazer é calcular a derivada desta função e determinar em que ângulo é que a derivada ou o declive da tangente é igual a 0. E já está. Ficaremos a saber este ângulo misterioso, o ângulo ideal para lançar o objeto para ter o alcance máximo. Então, vamos calcular a derivada. A derivada. Vamos usar as regras das derivadas aqui. A derivada de, chamemos-lhe de linha, ou derivada da distância em relação a θ, é igual a, supondo que v e g são constantes, assim não temos de preocupar-nos com elas. Por agora. Podemos pô-las logo à frente, visto que são constantes. Depois, podemos passar à regra do produto para calcular a derivada desta parte em relação a θ. E, na regra do produto, na regra do produto, calculamos a derivada da primeira função a multiplicar pela segunda função. Então, a derivada do cosθ é menos senθ. Menos senθ. E vamos multiplicar isso pela segunda função vezes senθ. A isso, vamos somar. Vamos somar a primeira função, que é cosθ, vezes a derivada da segunda função. A derivada de senθ é cosθ. É cosθ. Sei que é um pouco difícil, mas limitei-me a multiplicar a derivada da primeira função pela segunda e depois a derivada da segunda pela primeira função. Vou explicitar melhor. Então, usei a derivada disto. Isto é a derivada em relação a θ e depois a derivada disto em relação a θ. Multipliquei a derivada do cosθ depois multipliquei a derivada de senθ por cosθ. É simplesmente a regra do produto. Quanto é que isto dá? Podemos simplificar bastante. Podemos escrever a derivada da linha é igual a podemos manter esta constante 2v² sobre g vezes menos senθ vezes senθ é menos sen²θ. Depois, cosθ vezes cosθ é cosθ. Agora, acabamos de dizer que queremos descobrir o ângulo em que esta derivada ou o declive da tangente à curva é zero. Então, isto terá de ser igual a zero. Agora, temos de calcular o valor de θ. A primeira coisa a fazer para calcular o valor de θ seria a primeira coisa que eu faria para calcular o valor de θ seria dividir ambos os lados por 2v² sobre g. Se dividirmos o lado esquerdo por isso vai cortar este 2v² sobre g. E ao dividir zero por esse valor supondo que isto não dá zero e de facto não pode ser obteremos zero. Então, se simplificarmos esta equação fica vou escrever azul menos sen²θ mais cosθ é igual a zero. Agora, se somarmos sen²θ a ambos os lados da equação sumemos sen²θ a ambos os lados. Ficamos com estes cortam. cosθ é igual ao sen²θ. Sen²θ. Então, sabemos que ambos cosθ e seno serão positivos neste intervalo. Portanto, vamos calcular apenas a raiz quadrada positiva de ambos ou a raiz principal de ambos os lados desta equação. Vamos fazer isso. Calculamos as raízes principais de ambos os lados desta equação. Na verdade, uma forma mais interessante de fazê-lo é dividir ambos os lados desta equação por cosθ. cosθθ se fosse zero θ era 90 graus e o lançamento seria vertical sendo então a distância na horizontal nula. Podemos, pois, partir do princípio que cosθ não é zero quando queremos uma distância na horizontal diferente de zero. Voltando ao cosθ. cosθθ Também podemos usar a raiz quadrada positiva a raiz principal. Qualquer uma das formas dá. Mas isto é interessante porque o lado esquerdo dá 1 e 1 será igual a quanto é seno quadrado sobre cosθθ? É o mesmo que senθ senθ sobre cosθ sobre cosθ², certo? Temos um valor elevado ao quadrado a dividir por outro elevado ao quadrado. É o mesmo que o numerador a dividir pelo denominador tudo elevado ao quadrado. E quanto dá senθ a dividir por cosθ? Isto é a tangente de θ. É a tangente de θ. Temos 1 é igual a tangente quadrada de θ. Ou, podemos calcular a raiz quadrada positiva de ambos os lados desta equação. A tangente é positiva no intervalo de 0 a 90 graus. Portanto, podemos fazê-lo. Se calcularmos a raiz quadrada positiva de ambos os lados, dá raiz quadrada de 1 é 1. 1 é igual a tangente de θ. Tangente de θ. Depois, calculamos o inverso da tangente de ambos os lados ou o arco tangente de ambos os lados. E dá o arco tangente de 1. O arco tangente de 1 é igual a θ. Isto é apenas uma forma sofisticada de dizer que θ é o ângulo cuja tangente é 1. Podemos usar a calculadora para calcular isso o sabelo de cabeça. Este θ, o ângulo cuja tangente é 1 é 45 graus. É 45 graus. Ou, se usarmos radianos, é π sobre 4 radianos. Qualquer uma das designações serve. Então, o ângulo ideal quando lançamos o projétil é 45 graus. Agora, qual será a distância máxima quando o projétil é lançado a 45 graus? Bem, podemos retroceder à fórmula original. Podemos voltar à fórmula original que derivamos. Se o objeto for lançado a 45 graus, qual é o 145 graus? O 145 graus é igual à raiz quadrada de 2 sobre 2. Podem usar a calculadora ou talvez já saibam a partir do círculo unitário. O que o 145 graus também é igual à raiz quadrada de 2 sobre 2. E, se tivessem calculado as raízes principais nesta fase da equação, teriam concluído que o cosseno de teta tem de ser igual ao cosseno de teta neste intervalo. E isso só acontece nos 45 graus. Mas, atendendo a isto, podemos colocar isto na expressão original. Na expressão original, aqui em cima. Na função original. A distância máxima que o objeto percorre, a distância percorrida a 45 graus, é igual a 2v² sobre g vezes cosseno de teta, que é a raiz quadrada de 2 sobre 2. O cosseno de 45 é a raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes ceno de teta, que é também a raiz quadrada de 2 sobre 2. Quanto é a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2? É 2. Vamos simplificar isto. Raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2 é igual a 2. Este 2 corta com este 2 e este 2 corta com este 2. Então, ao calcular a distância máxima de um objeto lançado a 45 graus, ficamos apenas com v² v² sobre g. Supondo que não há resistência do ar, uma circunstância ideal, independentemente do planeta em que se esteja ou da rapidez com que se lance o projétil, o melhor ângulo é sempre 45 graus, assumindo que não há resistência do ar. E, se o lançarmos desse ângulo ideal, o projétil percorrerá a distância v² sobre g. Se v for... Bem, vou voltar ao problema original. Se v for 10 m por segundo, imaginemos que v era 10 m por segundo. 10 m por segundo. E, se isto se passar num mundo em que a gravidade é igual a 10 m por segundo quadrado, de acordo com o que queremos, deduzimos a distância máxima. A distância máxima. Distância máxima. será... V² será 100 será 100 a dividir pela gravidade, que é mais ou menos 10. E, se elevarmos ao quadrado m por segundo, obteremos m² por segundo quadrado a dividir pela aceleração da gravidade em m por segundo quadrado. Os segundos quadrados cortam. Ficamos com m² a dividir por m. Assim, a distância máxima seria 10 m. Nada mal. e é mais ou menos 10. Ficamos com m²